Eu sou o Senhor, o Rei de Israel Santo Redentor, começo e o fim Sou o Criador, o verdadeiro Deus Eu sou a cura, sou o poder Eu sou o Amém, estrela da manhã Eu morri na cruz, trouxe salvação Conheço a Tua dor e ouço o Teu clamor E minha destra não falhará Não há o que temer, contigo eu estou Não te assombres, porque eu sou o Teu Deus Te fortalecerei, te sustentarei Com minhas mãos eu serei fiel Eu sou o Senhor, o Rei de Israel Santo Redentor, começo e o fim Sou o Criador, o verdadeiro Deus Eu sou a cura, sou o poder Eu sou o Amém, estrela da manhã Eu morri na cruz, trouxe salvação Conheço a Tua dor, conheço a Tua dor E ouço o Teu clamor E minha destra não falhará Não, não há o que temer Contigo eu estou Não te assombres, não te assombres Porque eu sou o Teu Deus Te fortalecerei, te sustentarei Com minhas mãos eu serei fiel Não há o que temer Não há o que temer, contigo eu estou Não há o que temer, contigo eu estou Não te assombres, porque eu sou o Teu Deus Te fortalecerei, te sustentarei Com minhas mãos eu serei fiel Serei fiel Eu serei fiel